Abertura Para com esse caô de zé que tô cobrando o que tu não deve Mas homem de verdade, assume seu erro, vê se não se esquece Representa o funk da antiga, garotinha não tô de história Enquanto as cantava funk, tu usava fronda Acima de mim somente Deus, o resto eu derrubo com uma rajada Tu só canta a letra dos outros, homem fortaleço na tua falha Vê se tu esquece de mim que eu só lembro de tu quando eu olho pro vaso IBH, contagem, Bertin, não aceita a cana, não é safado Bola tão no vale do aço, se tua doença eu sou a cura Como dizia meu avô, que mandou tu mexer com o saco, com baracuta Eu ando é pelo certo, como 10 e 10 é 20 Não é estrelinha qualquer, vê que tu me reprime Tu só fica em cima do muro, o que é comigo eu quero 10 vezes mais No começo fala de vingança, no refrão tu pede a paz Me lembro do tempo que passou, eu caçava minhoca em meio asfalto Não chegava na pianinha, pedia pra dar balinha no palco Só porque sobre um degrau, tá lá besteira, tô distante Tá dizendo que eu tô na lama, tá lama que vem os diamantes Mas o sucesso é só o vapor, e a vida roda gigante Tá dizendo que eu tô na lama, tá lama que vem os diamantes Mas o sucesso é só o sucesso é só o sucesso é só o vapor, e a vida roda gigante Tá dizendo que eu tô na lama, tá lama que vem os diamantes Eu fui da lama, tá lama que vem os diamantes Tá onde nasce os diamantes Eu fui da lama, tá lama que vem os diamantes O ritmo é contra a gente Como de um verme para um pássaro, chefe em ST conseguiu a sua evolução Essa é a minha história, mais um injustiçado, lama e diamantes Diamantes